Então, a gente teve essa semana aberta, só que não muda não, a gente continua trabalhando firme, como todas as outras, lógico que é muito bom estar dentro de casa essa semana toda, descanso e tal, só que o trabalho continua, independente se está aberta ou tem muitos jogos na semana, a gente sempre vai continuar trabalhando firme. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, um jogo duro, sabemos da força do time do Brusque também, só que a gente está preparado, a gente está treinando firme para esses jogos. Então, a gente espera fazer um excelente jogo lá e buscar esses três pontos importantes.